Indo reto e claro só pra você entender Porra de pink money dessas bicha não vai ter Pink, pink, money, money, pink, pink, money, money Pink, pink, money, money, pink Indo reto e claro só pra você entender Porra de pink money dessas bicha não vai ter Pink, pink, money, money, pink, pink, money, money Pink, pink, money, money, pink Ai, me poupa